Boa noite a todos. Temos aqui uma notícia fresquinha. Foi julgado ontem, no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, quem será ou quem foi o campeão do Campeonato Nacional de Futebol de 1987. É isso mesmo. Uma matéria de altíssima relevância que consumiu 30 anos de tramitação no judiciário. Ainda bem que é só esse caso. Os demais casos que tramitam na justiça são todos de altíssima relevância, como, por exemplo, o caso que discutiu se o colarinho do chope fazia parte do chope ou não. Foi uma outra questão também que afligiu muitos tomadores de chope. Mas também nós temos esse tipo de discussão. Discussão de quando casais se separam, quem que vai ficar com a guarda do PET. É uma questão relevante, evidentemente, a gente não está aqui desconsiderando isso, mas são casos que chamam a atenção e cada vez mais avolumam a atividade jurisdicional. Ainda bem que na justiça do trabalho a gente só tem discussão séria, pertinente, a gente não tem esse tipo de discussão que a justiça comum enfrenta, de colarinho de chope, de guarda de PET e de quem foi o campeão do Campeonato Nacional de Futebol. Mas o nosso cenário, e eu coloco aqui não o cenário do poder judiciário, mas o cenário do sistema de justiça, porque me parece que hoje a pedra de toque é exatamente esta. A gente tem que ver esse cenário todo como um grande sistema, não é só o poder judiciário de um lado, não é só a advocacia do outro, não é só o Ministério Público, não é só a legislação. Até o Ricardo aqui estava contando, e é muito comum isso, muitas vezes os juízes acabam sendo os receptores das angústias das partes, sejam os empregadores ou os empregados infelizes com a legislação. E nós estamos aí com uma reforma que se avizinha, hoje não foi aprovada a urgência para o projeto, mas isso não quer dizer que ele não será aprovado em curto espaço de tempo. Eu registro aqui que, com todos os colegas juízes que eu converso, todos têm, pelo menos, alguma modificação para fazer na legislação trabalhista, então me parece que alguma coisa tem que ser mudada. Agora, em que sentido? Se é para a direita, se é para a esquerda, enfim, se é mais profundo ou mais rasa, isso é uma questão que vai depender, inclusive, do nosso protagonismo nesse processo todo. Mas o fato é que essas discussões, vamos dizer, caricaturadas que nós colocamos, e uma série de outras que nós poderíamos mencionar, refletem um grau de incapacidade da sociedade brasileira em resolver os seus problemas sem a intervenção do grande pai, que é o Estado. Essa carência ou essa incapacidade dos atores sociais resolverem os seus próprios problemas tem gerado um índice de litigiosidade que torna o Brasil campeão daqueles índices que nem sempre nós ficamos tão felizes, que é o índice de litigiosidade. O Brasil já passa dos 105 milhões de processos, até há quem brinque que diga o seguinte, se a população brasileira é de pouco mais de 200 milhões, e se em cada processo tem pelo menos duas partes, autor e réu, em tese todo mundo estaria litigando no Brasil. Claro que não é bem isso, nós temos os grandes litigantes, uma concentração de litígio, mas é um índice muito preocupante. Na Justiça do Trabalho, nós temos um fluxo anual de 4 milhões de processos. Entram 4 milhões, são julgados aproximadamente 4 milhões e fica um estoque de 4 milhões. Então, nós vamos girando nessa órbita. Se isso é muito ou pouco, não sei. Se é muito ou pouco, eu não sei. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, claro que é um outro sistema, etc., existem, por ano, uma média de 100 mil processos. 100 mil. Aqui nós temos 4 milhões. Lá, eu sei que o número de sindicatos é bem inferior ao brasileiro, porque talvez também nenhum país do mundo tenha tanto sindicato como o Brasil. Nós já passamos dos 16.500 sindicatos a mais de 2.500 registros pendentes e, diariamente, sindicatos pretendem ser criados e reconhecidos e, na sua grande maioria, na sua grande maioria, para ter acesso ao imposto sindical, que é foco também dessa reforma. Por um lado, nós temos uma quantidade enorme de sindicatos, mas, por outro lado, nós temos um déficit de representatividade e legitimidade da atuação sindical. O que leva a uma discussão interminável na justiça do trabalho para ver se aquilo que os sindicatos negociam vale ou não vale. E a posição do judiciário brasileiro tem sido de invalidar grande parte da autonomia coletiva privada por conta de uma espécie de desconfiança de que os sindicatos não estão, de fato, representando os legítimos interesses da categoria. E é um outro aspecto também que está em foco na reforma trabalhista. Muito bem. Nesse cenário todo, surge o novo CPC. E aí a primeira pergunta é se ele ajuda ou atrapalha. A gente não vai conseguir responder isso hoje, mas é uma reflexão que a gente deixa. Mas, antes de entrar nas tutelas provisórias, é preciso a gente tirar um pouco a nuvem, às vezes o conceito meio nebuloso que pode ficar sobre os aspectos mais gerais desse novo CPC, que aí sim me parece que gera uma oportunidade muito grande de atuação para os atores do sistema de justiça, e não só advogados, magistrados e membros do Ministério Público. E aqui, claro, autores destacam ou priorizam uma série de princípios, de pilares, de eixos do novo Código. Eu faço aqui um destaque mais simplificado no que tange a esses cinco aspectos. O contraditório substancial, a boa-fé objetiva, a cooperação, a efetividade, que aí eu acho que vai ser muito mais a fala do nosso amigo Carlos Alberto, e o respeito ao autorregramento da vontade. No que tange ao contraditório substancial, a gente teve aqui uma quebra de paradigma, porque o processo antes era, vamos dizer assim, tocado, presidido pelo juiz, que via a atuação das partes e os atos do processo como uma espécie de um caminho que levava àquela decisão que, como já dizia o ministro Moreira Alves, já começava a ser tomada desde a leitura da petição inicial. Essa coisa das fases, estanques do processo, fase postulatória, instrutória, decisória, como se a decisão fosse uma revelação que surgisse no final do processo, e isso, evidentemente, desde sempre foi um mito, porque a decisão já ia sendo construída conforme as coisas iam acontecendo. Durante a instrução, a gente já vai percebendo, e por isso que há um outro vértice aí, que é a identidade física do juiz. O novo código garante isso, um contraditório substancial que se baseia no binômio influência e não surpresa. Ou seja, por um lado, esse contraditório não é só um contraditório formal, mas é um contraditório que, na essência, deve ter a capacidade de influenciar a decisão do juiz. E também, por outro lado, surge um outro dever do sistema de justiça, que é não surpreender as partes com decisão sobre temas que não foram debatidos pelas partes. Então, por um lado, as partes têm o direito de influenciar, e, por outro lado, também têm o direito, e isso é o dever do judiciário, de não surpreender com questões novas, não debatidas, sobre as quais as partes não puderam influenciar, de um jeito ou de outro, a decisão do juiz. Isso está garantido no novo CPC. O princípio da boa-fé objetiva. E aqui nós temos um destaque importante, porque, se, por um lado, as partes adquirem, pela atuação dos seus advogados, esse contraditório substancial, por outro lado, se exige, delas, partes, dos advogados, também dos juízes, dos peritos, e de todos que atuam no processo, uma conduta, uma conduta que se baseie na correção, na lealdade e na coerência. E nós vamos abrir um pouquinho cada conceito desse. A aplicação concreta do princípio da boa-fé se desdobra ou se sustenta nesses quatro eixos. A proibição de agir com a má-fé, que parece que é aquilo que, mais próximo, mais imediatamente, nós sentimos na atuação do processo, como se fosse na conduta em sociedade, é o crime. Tem uma série de normas de conduta, mas o crime é uma norma muito mais grave. e isso está também sustentando o princípio da boa-fé. A proibição, porque fere o dever de atuação coerente, de não praticar atos contrários à conduta inicial, que é tido aqui como o venere contra factum proprio. Aqui tem outra regra também, que é o tu quoque, e também uma outra regra de aplicação da boa-fé, que é a supréstio. Cada uma delas, em linhas bem gerais. Quanto à litigância de má-fé, nós temos especificamente no código a descrição do que são as ações que geram a litigância de má-fé. E vocês talvez já começam a perceber também que isso tem gerado por parte do sistema um controle maior, se por um lado há uma ampliação de deveres, o controle pelo poder judiciário da atuação tem se tornado mais efetiva. Não sei se os colegas partilham disso, mas é um sentimento que nós vamos recebendo aos poucos, mas, em determinado momento, nós nos damos conta de que há algo novo acontecendo nas leads trabalhistas. E o CPC está repleto dessas considerações. Essa proibição de comportamento contraditório emerge de uma constatação de que o processo se baseia em uma dialética da contradição, do contraditório substancial, mas não pode levar a inovações e adaptações argumentativas conforme o processo vai tramitando, o que é muito comum na prática também. Nós percebemos que, na petição inicial, se expõe uma versão, conforme a defesa, na manifestação, às vezes, nós já temos uma adaptação, quer dizer, se, às vezes, a tese principal era uma, conforme a defesa, se a empresa traz cartão, um acordo de compensação, aí nós já questionamos a validade do acordo de compensação e vai adaptando o processo. Sai a sentença, aí o recurso, muitas vezes, e aí eu estou tendo a oportunidade de perceber isso, adapta de novo para fazer frente àqueles argumentos da sentença e assim por diante. Quer dizer, isso fere o princípio da boa-fé objetiva, porque rompe com essa expectativa da outra parte e do judiciário de que aquele comportamento inicial vai ser coerente e todo mundo se prepara para essa coerência, claro, coerência também, que o juiz deve respeitar. A supressão é a perda do direito processual de quem não exerce esse poder no tempo oportuno e gera para outra parte, e para o sistema de justiça, ou do juiz para as partes, a expectativa de que aquilo está superado. quer dizer, não pode ser aquela carta na manga que lá pelas tantas do processo seja o juiz, seja uma das partes, apresenta e surpreende a outra como se o processo fosse um jogo de kachanga. Aí, se der tempo, eu conto esse jogo, para quem não conhece ainda e nunca jogou. Então, assim como as partes não podem trazer coisas que poderiam ter alegado oportunamente, não fizeram nessa fase do processo, isso também vale para o juízo também. Essa outra regra, o tukok, vem de uma célebre frase que é representada que o Brutus era filho adotivo do Marco Aurélio, se eu não me engano, que foi morto, quis se tornar imperador de Roma e os senadores conspiram contra ele e o assassino, inclusive o filho adotivo dele, o Brutus. Daí vem essa expressão até tu, Brutus. Porque vem dessa frase em latim que é aquela surpresa. de repente você está agindo dialeticamente no processo, com lealdade, com coerência, e vem aquela surpresa que a vontade de uma parte do juiz ou das duas partes em relação ao juiz é dizer até tu, Brutus, e aqui o caso que eu trago, exatamente o que acontece com uma certa frequência, o juiz, na audiência, se convence que a prova é inútil, indefere a prova, e na sentença julgo o pedido contra o interesse da parte alegando ou sustentando a ausência de prova. Aí, a vontade que a gente tem, isso até tu, mas isso vale também, das partes em relação à outra, e vocês devem ter uma série de histórias para contar. O princípio da cooperação, isso está expresso no artigo 6º, O órgão jurisdicional agora não é um espectador do duelo entre as partes, há uma uma conivência positiva, cooperativa, de que todos que atuam no processo vão conduzi-lo a uma solução justa, rápida, adequada, em tempo razoável e efetiva. A cooperação impõe uma série de deveres, lealdade processual, esclarecimento, seja esclarecimento do juiz em relação às suas decisões, seja do juiz pedindo que as partes esclareçam os seus pontos de vista, e aqui nós temos, por exemplo, também o dever de proteção, o código é repleto de sanções à parte que descumpre as regras de boa-fé, de cooperação, impondo responsabilização, o caso do cumprimento provisório da sentença é um, a parte que pede, arca com os custos e ainda tem que reparar a outra parte pelos danos que sofreu, caso a sentença seja reformada, o dever de prevenção, aqui o juiz deve indicar as insuficiências que geram ou impedem que as postulações recebam a proteção de mérito, então nós temos que proteger e prevenir o processo contra extinções sem julgamento de mérito que passam a ser uma excepcionalidade agora pelo novo código. E também uma notícia recentíssima, o TST mudou agora, fez uma revisão de algumas súmulas e orientações jurisprudenciais, na segunda-feira, entre as quais a OJ 140, que afasta, agora pela nova redação, a possibilidade de não conhecimento do recurso por insuficiência não só das custas, que já era contemplado, mas também pelo depósito recursal. Então, a insuficiência de preparo agora não impede que o tribunal, desde já não conheça o recurso, senão agora a obrigação de abrir prazo para que a parte faça a complementação e aí sim na omissão e sugere a deserção do recurso. O dever de consulta ainda dentro da ótica da cooperação, o princípio da efetividade é um dos pontos angulares também do novo Código de Processo Civil e uma grande novidade aqui é a possibilidade do negócio jurídico processual, para a gente ter um exemplo de como o novo código valoriza o aspecto da cooperação e da participação dialética e democrática do processo. Então, alguns negócios processuais típicos, desde a eleição do foro, calendário processual, suspensão do processo, modificação do réu sem aquela necessidade de julgar intervenção de terceiro, escolha consensual do perito, às vezes em audiência a gente já até procura isso, mas enfim, convenção sobre ônus da prova, enfim, nós temos aqui nesse aspecto do novo código uma grande possibilidade de atuação dos advogados fazendo o negócio jurídico processual e levando para o juiz como que as partes acham melhor que a questão de mérito seja decidida. Também negócios processuais atípicos, desde já pacto de empenhorabilidade, de não execução provisória, de calção ou não da execução provisória, mediação, seja positiva ou negativa e assim por diante. Feito esse pequeno apanhado principiológico para a gente entrar no nosso tema, nós entramos na tutela provisória que é o nosso tema. O código, numa perspectiva de simplificar, colocou sobre o guarda-chuva da tutela provisória tudo aquilo que não é definitivo, que não segue o curso normal do processo. Se a gente imaginar, por exemplo, o processo como um trem que segue o seu curso em cima de um trilho e chega a uma determinada estação, que é a solução da lead, da questão de mérito, tudo que quebra ou antecipa ou acontece no início dessa viagem, está sob o guarda-chuva das tutelas provisórias. Sejam as tutelas de urgência, sejam as tutelas de evidência. A mini-reforma do código de processo civil anterior já trouxe, já desde a década de 90, a antecipação dos efeitos da tutela, mas ainda coexistia ali as ações cautelares, as ações cautelares inominadas, as cautelares satisfativas, isso tudo deixa de existir pelo novo CPC, e nós temos aqui em poucos artigos todo o disciplinamento dessa matéria. Aquilo que é urgente, seja questão de mérito, seja questão instrumental, é tutela de urgência, então nós temos a tutela de urgência antecipada, que é matéria de mérito, ou as tutelas de urgência cautelares, que são as instrumentais. E a tutela de evidência, que é aquela como o nome já diz, que quando existe uma evidência no processo, baseada, seja na certeza de que o direito é tão evidente que já merece, a partir de alguns pressupostos, ser antecipado objeto do processo, ou seja, porque é tão evidente que a parte está abusando do direito de defesa, ou adiando o resultado do processo indevidamente, também aqui nós temos a possibilidade das tutelas provisórias. Então, esse é o esquema que nós temos que ter sempre em mente, lembrando que as tutelas de urgências podem ser antecedentes ou incidentais. Eu me questiono aqui, inclusive eu enxuguei um pouco a apresentação no que tange a procedimentos, a detalhamento desses procedimentos, porque eu não vi em primeiro grau e continuo não vendo tutela de urgência antecipada, antecedente, porque a justiça do trabalho acaba dando uma resposta, na maioria das vezes, muito rápida, e em casos excepcionais é preciso buscar aquela antecipação dos efeitos da tutela ou uma liminar, como acontece muito na justiça comum, porque a demora é muito mais acentuada, e aí quem advoga na justiça comum também sabe que muitas vezes ou se consegue eliminar ou tem que rezar para que o processo ande o mais rápido possível. Aqui não tivemos uma novidade conceitual significativa, a tutela de urgência, seja antecipada de mérito, seja cautelar, pressupõe o fumus boniuris, a probabilidade do direito, isso ainda continua sendo exigido, e o perigo de dano, no caso da tutela de mérito antecipada, ou o risco ou resultado útil do processo no que tange a tutela cautelar instrumental. Aqui a possibilidade de calção, mas também de dispensa de calção, no caso de hipossuficiência, então, na justiça do trabalho, quando a tutela é requerida pelo trabalhador, que eu acho que a grande maioria dos casos há dispensa de eventual depósito de garantia. Essas tutelas, essas proteções podem se dar liminarmente ou após justificação prévia, a critério do juiz. O código mantém esse gatilho que já também o código anterior trazia da irreversibilidade dos efeitos da decisão, isso é muito questionável e toda a doutrina esclarece que aqui há que haver aplicação do princípio da proporcionalidade, da ponderação, de qual o direito em conflito deve prevalecer no caso de irreversibilidade, e a revogação ou modificação a qualquer tempo. Sobre esse aspecto, e vendo aqueles princípios que nós vimos assim telegraficamente, vocês acham que seria possível o juiz rever uma decisão de tutela sem que tenha havido alteração do quadro fático que sustentou a primeira decisão? Vocês acham que seria possível? O juiz dá uma tutela de urgência aí passa um tempo, às vezes é comum, vem um outro juiz, entende diferente e diz não, mas eu não daria essa tutela. Ou mesmo o juiz diz não, mas eu naquele dia eu estava diferente, hoje eu mudei. Não. Não é possível porque viola aquela expectativa que as partes tiveram de uma atuação coerente do juiz. Isso viola um dever do poder judiciário e a parte tem o instrumento para atacar esse tipo de medida. No que tange ao procedimento, quando a urgência for concomitante ali à propositura da ação e for tão emergencial que não dá tempo de preparar a ação toda, o código permite, é uma ferramenta a ser utilizada quando necessário, a possibilidade da tutela de urgência de caráter antecedente. Ou seja, entra-se com o pedido liminar de uma forma sumária, expondo de uma forma superficial qual é o objeto de fundo, buscando a tutela, a proteção do direito que está em risco, e esse direito que apresenta uma certa plausividade, e depois se corrige a ação, se complementa a argumentação, se esclarece melhor a causa de pedir, se formula os demais pedidos e assim por diante. De novo, aqui eu vejo de pouca utilidade prática esse tipo de dispositivo, porque, ao contrário dos outros ramos do direito, em que se tem num processo um ou dois objetos, os processos do trabalho sofrem da acumulação objetiva. Então, nós temos num processo vários pedidos. Então, muitas vezes, os advogados já têm a cultura e a tradição de formularem o mais rapidamente possível toda a ação, e já na própria petição já fazem o pedido de tutela de urgência, seja antecedente, seja antecipada, seja a cautelar, já no bojo, de forma incidental. É isso que nós temos visto. Mas, eventualmente, pode ser tão emergencial, por exemplo, uma empregada grávida surge no escritório de vocês dizendo, olha, amanhã eu tenho que, fui chamada para homologar a despedida sem justa causa e eu quero continuar trabalhando. Então, seria possível o manejo desse tipo de pedido de uma forma mais simplificada. No que tange aqui a essa tutela antecipada, antecedente, que trata dessa natureza satisfativa, o código trata da estabilização, porque o que acontecia antigamente? Muitas vezes, a tutela era satisfativa e precisava ficar discutindo o processo até o final, quando, na verdade, as partes já estavam praticamente conformadas com aquele resultado, mas, como o jogo continuava, todo mundo quer fazer gol, então, continuava aquela disputa. essa é uma novidade de que, se houver a tutela satisfativa e as partes não apresentarem recurso, o processo se estabiliza, é extinto e fica por isso mesmo. No caso da empregada grávida, a empresa pode receber o mandado de reintegração, reintegrar, não discutir, achar que é isso mesmo, porque não tem nenhum sentido discutir, não tem nenhuma plausividade no pedido e assim por diante. Então, nós temos uma série de exemplos que, na prática, se recorrem desse tipo de medida. No que tange aqui as cautelares, não existe mais ação cautelar, como nós mencionamos, então, todas essas medidas instrumentais acabam sendo objeto aqui das tutelas provisórias também, cautelar, que podem ser antecedentes e podem ser também incidentais. E a tutela de evidência é tratada a partir do artigo 311, exigindo aqui algumas condições. Primeiro, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, pode ser autor ou réu, claro que do direito de defesa só o réu. O segundo inciso também é cabível a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Aqui, nesse caso, é possível a tutela de evidência liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. Então, o juiz pode desde já com essa circunstância deferir a tutela de evidência, o que já não acontece na primeira situação. Também em caráter liminar, no início do processo, o caso do inciso terceiro. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Fica mais difícil a gente imaginar um caso desse na Justiça do Trabalho, muito embora excepcionalmente possa acontecer no caso de que o contrato de depósito seja um contrato acessório do contrato de trabalho, no caso de empregados que detêm alguns bens da empresa para uso na atividade laborativa. E também tutela de evidência no caso da petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, depois da defesa é possível a antecipação liminarmente, como diz aqui o parágrafo único. Uma novidade também que merece registro dessa pequena reforma de súmulas que o TST fez na segunda-feira, é a alteração da súmula 414, que trata exatamente de como se recorre das decisões que decidem tutela provisória. Porque antes a redação, está lá embaixo, não sei se vocês conseguem ler, antes era o seguinte, no caso de tutela antecipada ou liminar, no caso de tutela ser concedida antes da sentença, cabe impetração de mandado de segurança por inexistência de recurso próprio. E aí ficava um desequilíbrio, porque muitas vezes a não concessão da tutela é que não gerava proteção devida. Aí o TST faz uma correção, restabelecendo o equilíbrio e trata disso. Quando a tutela é concedida na sentença, concedendo ou rejeitando, por caber o recurso ordinário, não cabe mandato de segurança. Então, a forma de impugnar é pelo recurso ordinário e aí a parte pode, no recurso, pedir o efeito suspensivo, inclusive com tutela provisória de urgência. Então, é possível. isso vai para o presidente do tribunal, eventualmente, conforme o estágio do processo no tribunal, ao relator, se for o caso. E no caso de tutela provisória, que for concedida ou indeferida antes da sentença, aí fica claro agora que cabe mandado de segurança. Eu trouxe aqui, para terminar, um pequeno caso para ficar para a reflexão de um empregado que está afastado da empresa há cinco anos em razão de auxílio-doença comum e depois por aposentadoria por invalidez também comum. Mas continuou residindo, sem oposição da empresa, em imóvel funcional que lhe foi concedido para o exercício da função como gerente da filial. A empresa, por conta desse afastamento e com a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez, entra com uma ação na Justiça do Trabalho, objetivando a desocupação do imóvel, porque precisa daquele imóvel para alojar um novo gerente que já foi contratado e que estava morando em um hotel precariamente, aguardando a desocupação daquele apartamento funcional e esperando a ocupação do apartamento para trazer sua família. O trabalhador contesta e alega que o imóvel, ele já reside no imóvel com a família há mais de dez anos e que essa ação de despejo movida pela empregadora é uma represália pela ação de uso capião que ele entrou na Justiça comum para ter a propriedade do imóvel. Nesse caso aqui, vocês acham que cabe tutela, algum tipo de tutela provisória, a empresa pode manejar uma tutela provisória? É possível? Quer dizer, pedir é sempre possível, não é? Pedir é sempre possível. Mas, sim, é possível, aparece ali uma plausividade do direito, uma fumaça do bom direito, e há um risco, há um risco evidente ali pelo prejuízo de não ocupar o seu patrimônio que tem uma afetação específica de utilização pela atividade econômica, seria que de urgência ou de evidência? E caso opte pela tutela provisória de urgência, sendo antecedente, poderia haver estabilização? O empregado já contestou, mas, eventualmente, se em algum momento ele perdesse, mesmo porque, não sei se vocês conseguiram registrar, ele tinha um apartamento do mesmo porte naquela cidade que estava alugado para terceiro. Então, desde que saiu, poderia dizer, agora também não adianta mais insistir nessa tese. E, por fim, o novo código ainda continua blindando, blindando patrimonialmente o poder público, e, claro, com todas as razões que a gente conhece, mas lá o artigo 1059 remete à aplicação da lei 8437 às tutelas provisórias no que tange ao poder público, exceto como súmula do Supremo, a súmula 729, e aqui eu me arrisco já a invadir um pouco a área de conhecimento do Carlos Alberto nas leads de natureza previdenciária. Então, em apertadíssima síntese era isso, eu sei que eu me estendi um pouquinho, agradeço a atenção e espero deixar mais tempo para que a gente possa debater esses assuntos dentro da curiosidade de cada um. Muito obrigado. 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 Obrigado.